Eu digo a você, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Aqui ó, os bastidores estão brigando por merda Pra ver qual é a merda, é melhor pra fazer o filme Cadê um negócio desse? Olha ela, bota a merda mais no centro Mais no centro, por que você não... Rapaz, eu já vi o cara brigar por muita coisa Mas por merda Esses caras brigam por merda Tô vendo a hora, salão merda, dá uma cacetada em vocês aí Vai pegar, não pega não, né? É bom que fique no centro pra poder pegar vocês dois, né? Você tá muito... Vamos fazer o seguinte, ó Antes de chegar na merda Olha só, antes de chegar na merda Se levanta e vai... Gravando Pelo jeito, pelo jeito eu tô vendo Vindo, olha a queda segurando essa cadeira, viu? Meu amigo, que baseado é esse? Peraí, peraí, peraí Menino lindo Menino lindo Pronto Peraí, a roupa bim, né? Ai, vai bim, mas tô mentindo, viu? Rapaz, já entrou na cena de novo O Zé é metido, viu? Eu pisei na merda duas vezes Aquele seu...